Te encontrei no meu sonho, você estava lindo, encontrava-se bem vestido e perfumado, estava com um sorriso maravilhoso, nesse sonho você me chamava, me chamava para o seu sonho, me dizia que lá morava a felicidade e que ela estava muito tempo à minha espera, de braços apertos, pronta para me envolver, estendi minhas mãos e você as agarrou e me fez mergulhar sem pensar em seu mundo, onde a dor e o sofrimento são desconhecidos, um mundo mágico, onde a magia do amor envolve a todos, esse mundo que era seu, hoje é o meu sonho, o meu sonho mais lindo, o sonho que me faz sorrir e compreender que o amor existe, que não é apenas uma história e que podemos fazer da vida um sonho, você é o meu sonho de amor.